Como trabalhar com produtos à pronta entrega sem precisar de muitos investimentos? Como é possível faturar pelo menos aí R$3.000 por mês vendendo na Shopee, Mercado Livre, utilizando um estoque próprio sem precisar desembolsar tanto dinheiro assim? No vídeo de hoje eu vou te mostrar o caminho pra isso, o que você tem que fazer pra não investir muito capital e começar a ganhar dinheiro. Não é dinheiro fácil, não é dinheiro sem fazer nada, não é tigrinho, não é esse monte de porcaria que tem aí pela internet. O que eu falo nesse canal são formas reais de você ganhar dinheiro através da internet. Só nesse canal aqui já são 12 anos eu ensinando pessoas a trabalhar pela internet, muita gente me agradecendo, tem entrevistas aqui, tem depoimentos. Então, se você é novo por aqui, considere se inscrever se você é uma pessoa que tem ciência que trabalhar pela internet, que construir um negócio próprio, não é algo da noite pro dia, não é algo que você vai conseguir de uma hora pra outra. Dá pra você ganhar muito dinheiro sim, mas precisa trabalhar bastante, precisa se esforçar, vai lidar com cliente chato, vai lidar com troca de produto, vai comprar produtos pra poder revender. Então, eu estou aqui justamente pra falar sobre esse assunto nesse vídeo de hoje. Então, se você quer aprender mais comigo também, te convido a conhecer a nossa escola, clubesuameta.com.br. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo, abaixo aqui do vídeo, e também no primeiro comentário. Dito isso, bora pro vídeo. Então, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar fornecedor, eu vou te mostrar estratégias pra você fazer a validação dos produtos, tudo isso neste vídeo aqui de hoje. Então, muita gente tem esse tipo de dúvida. Rodrigo, eu quero vender, por exemplo, maquininhas de cortar cabelo. Eu quero trabalhar com isso daí, mas eu vi que no fornecedor, pra eu comprar uma caixa de maquininha de cortar cabelo, né, uma caixa master, né, que a gente fala, por exemplo, vem 100 unidades, vou gastar 2, 3 mil reais. Eu não consigo trabalhar dessa forma porque é muito dinheiro, eu não tenho esse dinheiro pra poder trabalhar. Então, por isso que eu fico no dropshipping nacional. Só que eu não quero continuar mais no dropshipping nacional. Eu vi vídeos aqui no seu canal, inclusive, né, onde você fala ali dos pós e contras de trabalhar por dropshipping nacional, como também com o estoque próprio. Se você não viu esse vídeo, o card vai estar aqui em cima. Então, pra você que vai trabalhar com o estoque próprio, entenda só o seguinte, você não precisa comprar uma caixa fechada já de produtos lá do seu fornecedor pra começar a revender. Você pode simplesmente fazer o que eu vou te explicar nesse vídeo de hoje. Então, muita gente que não tem esse direcionamento, o que eles fazem, né? Não, eu vou ficar no dropshipping nacional, por quê? Eu vou comprar uma caixa com 100 maquininhas dessa daqui, eu vou gastar 2, 3 mil reais. Aí eu quero ter um outro modelo, por exemplo, esse modelo aqui da Tomate, eu vou comprar uma caixa fechada que vem 50 maquininhas dessa, eu vou gastar mais 1.500 reais. Eu vou comprar na Qmei também, eu vou gastar mais 2 mil reais. Só aí, olha só, já foi aí 5, 7 mil reais, você só compra um tipo de produto com 3 variações diferentes. Então, qual é o caminho pra você chegar, sair do zero pra esse faturamento aí de pelo menos 3 mil reais vendendo produtos na Shopee e no Mercado Livre? A primeira questão aqui é, começo com quantos produtos? Muita gente tem essa dúvida aí. Então, quando você vai trabalhar com produtos à pronta entrega, você primeiramente precisa fazer o processo de validação. O processo de validação você pode fazer tanto comprando no atacado produtos, como eu vou te mostrar aqui no fornecedor, como você pode fazer esse processo de validação utilizando um fornecedor dropshipping nacional, no caso, como você pode também, na terceira opção, fazer o processo de validação comprando produtos na Shopee e no Mercado Livre. Explico pra você. Vem cá pra tela do meu computador pra eu te explicar melhor. Olha só, esse produto aqui, nesse fornecedor com estoque no Brasil, eu vou te mostrar o endereço desse fornecedor, o site, tudo certinho, nesse vídeo aqui, tá? Acompanha aqui pra você entender. Esse relógio aqui, que é o Smartwatch AW12 série 6, no fornecedor com estoque no Brasil, à pronta entrega, você vai pagar R$ 85,00. Na Shopee, esse relógio, conforme você pode ver aqui, ele custa R$ 135,79. Se a gente pegar aqui, R$ 135,79, menos 20% pra oferecer frete grátis na Shopee aqui, ok? Menos a tarifa fixa, que é R$ 3,00, mas agora vai pra R$ 4,00. Então, já vamos colocar a tarifa aqui, atualizada. Vai sobrar R$ 104,00. Se a gente descontar aqui os R$ 85,00 do fornecedor, vai sobrar R$ 19,00. Embalagem, Rodrigo. Embalagem, você pega a caixa de supermercado, vira ela do avesso, passa a fita e você consegue utilizar. Rodrigo, tem o frete do fornecedor. Sim, o frete do fornecedor até a sua casa. O frete vai se diluir entre os produtos que vêm na mesma caixa. Então, se em uma caixa veio 100 itens e o frete deu R$ 100,00, por exemplo, aí você faz as contas aí desses R$ 100,00 dividido por 100 itens que vêm na mesma caixa. E se você vender como AME, ou seja, acima do MEI, você não é pessoa física mais, não é MEI, já extrapolou o MEI, aí você coloca a alíquota aí da sua nota fiscal. Deu R$ 19,00, então dá pra ter lucro aqui. Mas você vai comprar no atacado esse produto aqui? Não. O que você vai fazer? Já vou te explicar. Vamos aqui pra mais um exemplo. Essa máquina seladora aqui é embaladora de alimentos a vácuo. Nesse anúncio no Mercado Livre, R$ 86,91, mais de mil vendas aqui em cima. No fornecedor, você encontra por R$ 35,00. Então é só você fazer as contas aí, você pega R$ 86,91, desconta aqui 11%, porque tá ali pelo clássico e não pelo premium. Você vai descontar também aqui o frete, porque o produto custa acima de R$ 79,00. Então o frete vai dar algo em torno aí de R$ 22,00. Sobra ali R$ 55,00. Menos R$ 35,00 do fornecedor. Iria sobrar algo em torno de R$ 20,00. Mesmo procedimento, se você é MEI, não precisa pagar nota fiscal, vai gerar, mas não precisa, etc. Tem vídeos aqui no canal eu falando sobre isso. Olha só esse outro exemplo aqui. Essa maquininha aqui da QEMEI, que é dessa mesma marca aqui, só que desse modelo aqui, R$ 159,63. Aqui no Mercado Livre. No fornecedor, R$ 88,00. Olha só. Vamos fazer as contas aqui. R$ 159,63, menos 11% aí, porque está pelo clássico. A gente desconta também algo em torno de R$ 25,00 aí do frete, R$ 23,00. Vamos colocar R$ 25,00. Para oferecer o frete grátis, vai sobrar R$ 117,00. Vamos descontar R$ 88,00 do fornecedor. Sobra R$ 29,00 aí por venda. Esse anúncio, ele já tem aqui mais de mil vendas. Não é anúncio do catálogo. Quando aparece assim, é porque é de fato anúncio desse vendedor aqui, tá bom? Aí eu não vou descontar nota fiscal, porque a nota fiscal vai depender da alíquota da sua empresa. A pessoa física e MEI não paga a nota fiscal. O MEI já tem aquela mensalidade lá. ME acima, começa em 4% e vai subindo. Então, se a gente fizer uma conta aqui bruta, vezes mil vendas, R$ 29,00. Rodrigo, mas faz quanto tempo que esse anúncio está no ar? Isso daí deve estar no ar desde 2006, pessoal. Já mostrei aqui como você faz isso. E uma das ferramentas que eu utilizo é essa daqui, Mercado Trends. O link vai estar aqui na descrição do vídeo também. Esse anúncio está no ar desde o dia 3 de 4 de 2023. Aproximadamente 14 meses. Então, vamos pegar aqui. Esse valor dividido por 14 meses. Deu aí uma média de R$ 2.000,00 por mês, aproximadamente. Claro que não foi exatamente esse valor, porque não tem como a gente afirmar que ele comprou exatamente desse fornecedor, nessa mesma quantidade, etc. Isso é um cálculo aproximado, tá bom? Então, Rodrigo, eu entendi. Produtos como esse aqui eu consigo ter lucro. É para eu comprar exatamente esse produto? Não. O que eu quero que você entenda é o seguinte. Se você vai comprar uma caixa fechada de um produto como esse daqui, você iria pagar um valor muito alto. Então, como que você deve fazer? Você vai fazer a pesquisa. Você vai verificar. Escolhe aí o seu fornecedor. Vai no site do seu fornecedor. E faz uma pesquisa dos produtos ali. Veja os preços. Não é porque na Shopee está mais barato. Ou que tem um vendedor vendendo mais barato no Mercado Livre. Que não dá para você vender. Se você for ficar correndo atrás de vender sempre mais barato, você nunca vai conseguir ganhar dinheiro através da internet, vender em Marketplace, Shopee, Mercado Livre. Por quê? Sempre terão vendedores vendendo mais barato como vendedores vendendo mais caro. Então, você precisa ficar atento a isso daí. Muita gente, quando eu mostro assim, ah, mas tem um vendedor vendendo lá por X. Pessoal, você precisa entender o seguinte. Sempre terão vendedores vendendo mais barato e mais caro. O que você vai fazer o quê? É a pesquisa de mercado. Escolher os produtos ali que você quer trabalhar, você vai fazer o processo de validação. O processo de validação, basicamente, como eu falei, pode se fazer em três formas. Se você vai vender um relógio como esse daqui, ao invés de você já comprar no atacado no fornecedor, você pode encontrar um fornecedor dropshipping para fazer esse processo. Se no seu fornecedor dropshipping não custa R$85, mas custa, quem sabe, R$100, um exemplo só, você vai anunciar no Mercado Livre, na Shopee, como se você tivesse comprado aqui, no atacado. Para quê? Para que você faça o teste. Se aquele produto ali é um bom produto, você vai fazer esse processo de validação, quanto tempo está levando entre uma venda e outra, e ao invés de você comprar já os produtos, deixar no seu estoque, você compra o produto do fornecedor dropshipping. Não quer fazer dropshipping, não encontrou, não quer fazer dropshipping nem para validar, e não encontrou também aquele produto ali para fazer de uma outra forma, onde você possa buscar depois da venda, você pode comprar o produto diretamente também na Shopee e no Mercado Livre. Se você vai vender como empresa, claro, precisa comprar também como empresa, com a nota fiscal de entrada. Então, digamos que eu fosse vender exatamente esse modelo aqui de relógio, onde está sendo vendido aqui nesse anúncio, por R$135. E eu já sei que no meu fornecedor, eu vou pagar R$85, por exemplo. Ou no caso aqui da maquininha, por exemplo. Eu sei que aqui está sendo vendido por R$159. E aqui, no fornecedor, R$88. Então, o que eu iria fazer? Eu iria comprar, por exemplo, essa maquininha aqui na Shopee ou no Mercado Livre, em pequena quantidade, uma ou duas unidades, e colocar para anunciar, como se eu tivesse pago, esse valor aqui que está no fornecedor. Rodrigo, mas aí eu vou perder dinheiro. Não, isso você não está perdendo dinheiro. Você está investindo no seu negócio para ter acesso às informações. Então, veja que não basta você ter R$5.000, R$10.000, R$50.000 para investir em mercadoria. Fazendo o processo de validação, você vai ver. Então, eu anunciei aqui essa maquininha, como se eu tivesse comprado no atacado aqui no fornecedor, e pago R$88. Então, você vai anunciar, e vai verificar quanto tempo levou para sair aquela venda, a próxima venda, quanto tempo levou, e aí você validou. Bom, a cada três dias, está saindo uma venda, aí sim, você vai no fornecedor e compra no atacado a maior quantidade possível para você ter um lucro ainda melhor. Então, o processo de validação, ele serve para isso. Você pode fazer utilizando fornecedores dropshipping, você pode fazer comprando produtos da Shopee e do Mercado Livre, ou você pode também comprar diretamente no fornecedor, mas em quantidade menor. Por exemplo, nesse fornecedor, que é o luizeletronicos.com.br, o site está aqui, você está visualizando aí. luizeletronicos.com.br. É um fornecedor atacadista, não trabalha com dropshipping, ok? Mas a compra mínima aqui no Luiz, se a gente descer aqui a tela, lá embaixo já está aqui, a compra mínima é de 500 reais. Então, ao invés de, por exemplo, eu comprar, fazer uma compra aqui de 500 reais só dessa maquininha aqui, o que eu vou fazer? Eu vou comprar, por exemplo, duas unidades dessa maquininha, duas ou três, eu vou comprar, quem sabe, aqui, duas unidades, duas ou três unidades desse relógio aqui, eu iria comprar duas ou três unidades desse produto aqui também, ou seja, pequenas quantidades, mesmo que você tenha um capital muito maior. Você vai fazer isso, tem essa opção de você fazer dessa forma. Aí você vai colocar esses produtos do mercado para testar, para fazer essa validação. Conforme vai saindo as vendas, aí sim você começa a comprar de caixas fechadas, porque você negocia com o seu fornecedor. obviamente não é o mesmo preço você comprar, digamos, uma máquina seladora dessa daqui por 35 reais no atacado, se você chegar no fornecedor e falar, não, eu não quero comprar assim pequena quantidade, eu quero comprar uma caixa fechada desse produto aí, com 100 unidades desse produto. Com certeza, o preço não será o mesmo, vai ser mais barato. E se aquele fornecedor não fizer mais barato, em outro fornecedor, com certeza, vai ser mais barato se você comprar de caixas fechadas. Então, ao invés de você gastar todo o seu dinheiro já comprando um estoque, você compra em pequena quantidade e vai fazendo esse processo de validação. O que é recomendado? Como é recomendado você fazer isso aí? Com quantos tipos de produto? Com pelo menos 10 produtos, você testar esse processo de validação com 10 produtos. Se você fazer o processo de validação de 10 produtos, você vai conseguir, obviamente, ter produtos no seu estoque, somente produtos que vendem de fato, que você consegue fazer pelo menos uma venda por dia. E aí, muita gente que está começando agora. Rodrigo, eu já tentei, não dá certo, não tem como. Pessoal, tem um depoimento aqui no meu canal, inclusive, de um dos meus alunos, você pode assistir depois. Ele começou, ele pegou reciclagem para começar a vender produtos na internet. Ele pegou reciclagem, juntou dinheiro, se tornou aluno meu e começou a trabalhar seguindo as minhas aulas e está aqui o depoimento dele. É só você ver ele mostrando os ganhos dele ali em uma semana só você vai ver. Se você quiser ver, assiste lá o vídeo para você entender. Então, é todo um processo que você precisa fazer. vender por dia. eu tenho aqui essa maquininha, eu vendo também, por exemplo, aqui ó, eu vendo inalador, eu vendo maquininha, vendo inalador, vendo relógio. Então, se você tiver 10 produtos onde você consiga ganhar pelo menos 10 reais por venda, isso líquido, depois de descontar o frete do fornecedor, se você vender como pessoa jurídica, tal, imposto, tudo certinho. Se você conseguir ganhar pelo menos 10 reais por venda e fazer uma única vendinha por dia, você já estaria ganhando 100 reais por dia de forma honesta, sem tigrinho, sem robozinho, sem sistemas fraudulentos, trabalhando honestamente a partir da sua casa. E é perfeitamente possível você fazer uma venda só por dia, porque veja bem, tem produto que você vai fazer uma venda por dia, tem produto que você vai fazer uma venda hoje, outra daqui, dois, três dias, e tem produtos que você vai fazer três, quatro vendas por dia. Até mais do que isso. Então, quando eu falo uma venda de cada produto, isso é uma média, tá bom? Tem produtos que você vai fazer 10 vendas por dia quando você acerta e tal. Então, você vai fazer esses testes. Se você fizer 100 vendas por dia vezes 30 dias, você já tem um ganho de 3 mil reais por mês. Ah, Rodrigo, mas isso é muito pouco, o lucro é muito baixo. E aí, muita gente que fala isso daí, acaba indo pro caminho errado. Ah, não, isso aí não dá certo, eu vou pro tigrinho, eu vou fazer avaliador premiado, avaliador da Shopee, pra avaliar tudo mentira, esse monte de coisa que tem aí pela internet. Ah, não, isso é muito pouco, eu vou comprar aquela lojinha lá de 37 reais, que estão anunciando aí na internet, e aí sim, eu vou ganhar dinheiro de verdade. Você vai perder seu tempo e perder dinheiro, porque o processo, pessoal, é esse, não tem almoço grátis, por mais que a Shopee cobre taxa, Mercado Livre cobra as taxas deles também, mas você tá usando a plataforma deles. Então, justo ou não, você achando justo ou não, é assim que funcionam as coisas. Todo esse processo de validação vai fazer você ganhar dinheiro de verdade. Pegou lá, digamos que você vai anunciar essa maquininha aqui. Isso é só um exemplo, tá? Não tô falando pra você vender exatamente o mesmo produto que eu tô mostrando nesse vídeo, ok? Então, você foi lá e pegou uma maquininha de cortar cabelo. Vai anunciar, por exemplo, na Shopee, seja no processo de validação ou depois também, você não vai criar um anúncio só. Anunciou essa maquininha, cria um anúncio normal, sem investir em Shopee ADS, por exemplo, um segundo anúncio onde você investe em Shopee ADS. O que é o Shopee ADS? Quando você paga mais pra Shopee, pro seu anúncio ele ter maior destaque lá na plataforma. Então, em um anúncio você tá rodando tráfego pago na Shopee, outro anúncio não. No Mercado Livre, se você é iniciante, você não consegue ainda utilizar o Mercado Livre Ads, né? Que é pra você ter um destaque ainda maior na plataforma. Você consegue trabalhar normalmente, começando do zero, mas no Mercado Livre, a primeira coisa que você precisa fazer antes mesmo do processo de validação é ativar a sua reputação, fazer ali aquelas 10 primeiras vendas. Dentro da nossa escola nós temos estratégias legais onde nós ensinamos você a conseguir a sua reputação em poucos dias aí, formas legais, inclusive sem precisar investir em produtos, ok? Então, se você quiser fazer parte da nossa escola, o link vai tá aqui na descrição, clubesuameta.com.br. Pra você que quer fazer tudo sozinho, o Mercado Livre tem um programa que te ajuda a conseguir as 10 primeiras vendas pagando pra eles, né? Então, você paga lá um dinheiro pra eles, fica preso esse dinheiro, eles te ajudam lá. Então, o link também eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né? Vai tá aqui abaixo pra você clicar, ver mais e você vai ver mais sobre isso, onde tá explicando tudo isso lá no site do Mercado Livre. Então, Mercado Livre é as 10 primeiras vendas. Faz as 10 primeiras vendas, começa o processo de validação e depois você vai escala com pelo menos 10 produtos. Na Shopee não tem esse processo de fazer as 10 primeiras vendas, mas lá você precisa escolher muito mais os produtos porque tem vários fornecedores vendendo lá, então você precisa escolher os produtos corretos. Ah, mas eu escolhi essa maquininha e eu vi que tem gente vendendo mais barato. Veja também que tem pessoas, vendedores, vendendo mais caro. Então, tem produtos pra você conseguir vender, você vai precisar jogar o Shopee Ads, que é investir em tráfego pago dentro da Shopee. Então, você precisa fazer todo esse processo. Um anúncio tá rodando tráfego pago, outro não. No Mercado Livre, um anúncio da maquininha tá pelo anúncio prêmio, outro tá pelo clássico. Então, tudo isso faz parte do processo antes de você sair comprando 10, 20, 50, 100 mil reais em mercadoria. Veja que você não precisa ficar preso ao sistema de vendas por dropshipping nacional. Por quê? Você vai ganhar dinheiro de verdade quando você começar a trabalhar com o seu próprio estoque. Dinheiro de verdade que eu falo ganhos acima de 5, 10, 20, 50 mil reais por mês. Isso é perfeitamente possível você trabalhando com o seu próprio estoque. Não de uma hora pra outra, não da noite pro dia, mas é perfeitamente possível. Então, veja que o processo de você ganhar dinheiro na internet desta forma dá trabalho. Não é algo pra quem quer ganhar dinheiro fácil, ganhar dinheiro sem fazer nada, ficar se envolvendo com uma aposta, com esse tipo de coisa. Mas funciona, pessoal. É algo que funciona já há muitos anos. Eu trabalho com internet já há muitos anos. comecei a vender no Mercado Livre em 2010, 2011. E a ensinar também as pessoas mais ou menos nessa época aí também. Então, é algo que funciona até hoje. Não é porque alguém que começou lá no passado dá certo. Quem começa agora não dá certo mais. Claro que dá certo. Então, o vídeo está aqui, vejo o depoimento do meu aluno. Entre tantos outros que tem lá no meu site, você pode ver depoimentos diversos lá, não só de vendas em marketplace, mas vendas também de produtos digitais. O que você precisa ter em mente é que isso é um trabalho, pode mudar a sua vida, a vida da sua família, mas é algo para você ir desenvolvendo paralelamente ao emprego que você tem, ou você que trabalha de aplicativo, você que tem uma outra renda para pagar as suas contas. Esse processo que eu falei aqui de validação, você não vai conseguir fazer isso em sete dias. É algo que demanda mais tempo, paciência para você conseguir ter resultado. Então, quando eu comecei a trabalhar pela internet, exatamente assim que eu fiz. Eu tinha o meu emprego e ia desenvolvendo o meu negócio pela internet de forma paralela. Infelizmente, muito emocionado nos dias de hoje, ele quer começar hoje e daqui sete dias ele já quer estar ganhando muito dinheiro trabalhando pela internet e no mês que vem ele já quer comprar o Porsche dele. E aí, não tem essa mentalidade. E quem é uma pessoa consciente, que a maioria das pessoas que me acompanham aqui nesse canal com frequência, sabe que dinheiro fácil não existe. Precisa trabalho, empenho e dedicação. Gostou do vídeo? Deixa o like. Quer aprender mais? Link na descrição. Um abraço e até o próximo vídeo.